Música Olá jovens mais 50, cheguei ontem aqui na cidade de Managua, estou próximo aqui da área turística, a pousada fica a uns 3 quilômetros mais ou menos daqui de onde eu estou, aqui é o grande lago chamado Xolotlã, não sei se é assim que fala, mas é assim que escreve, e próximo daqui tem o porto Salvador Allende, aonde saem os barcos para os passeios aqui nesse grande lago, esse grande lago parece mais um mar, mas é um grande lago, tem um grande lago aqui, tem um grande lago lá em Managua, onde eu vou daqui a 3 dias. A primeira impressão da cidade é uma cidade bem pobre, eles tiveram vários problemas econômicos e políticos nos últimos tempos, estão se recuperando agora, a economia está se recuperando bem, mas lógico, falta muito, muito mesmo para ter uma cidade adequada para a população viver. Eu vejo que tem muita sujeira nas ruas, eu comprei um mamão aí na rua, tem muita fruta, muita coisa fresca sendo vendida na rua, e eu estou experimentando tudo e tudo o quanto possível para poder passar para vocês, em termos de preço, de qualidade e tal. Mas o grande problema é que depois eu fiquei com o lixo na mão, caminhei quase meia hora aqui na área turística, e realmente foi difícil achar um lixo, realmente tem muito pouco, o pessoal não liga muito para a limpeza aqui, infelizmente. Esse aqui é um belo lago, eu vou estar por aqui uns 3 dias em Managua, depois mais uns 4 dias em Granada, passando informações sobre esse país e sobre como é viver nesse país. Um abraço a todos. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho